Item de número 4, processo 48500-000404-2017, dígito 45. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para alteração da data da revisão tarifária da CELG Distribuição S.A., tal como requerido pela concessionária. Relator, diretor José Juroso Jr. A Enel Brasil, atual controladora da CELG D, requeriu alteração do calendário previsto no contrato de concessão daquela distribuidora, adiando a revisão tarifária ordinária de outubro de 2017 para outubro de 2018. Mediante nota TEC 113, de 2017, SGT e ASCT opinaram por negar o pleito de adiamento da revisão tarifária periódica da CELG de outubro de 2017 para outubro de 2018. E realizaram o cálculo provisório de reajustes tarifárias de outubro de 2017, além de realizaram a revisão tarifária para outubro de 2018, com efeito retrativo a outubro de 2017. Tendo sido sorteado o relator do processo da revisão tarifária da CELG, previsto para 22 de 10 de 2017, o assunto em tela foi a mim distribuído por conexão em 5 de 6 de 17, é o relatório. Procuradoria. Então, com relação aos itens 4 e 5, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Para justificar o seu pleito, a Enel relacionou os principais pontos que irão afetar a base de ativo da CELGD e, portanto, a sua remuneração até o final da concessão. Eis em síntese os argumentos apresentados. Primeiro, o atual nível de ativo imobilizado em curso supera o volume de mais de um ano de investimento, aproximadamente R$ 360 milhões, o equivalente a 1,5 vezes o investimento realizado pela CELGD em 2016. As apropriações de investimentos equivocadamente alocadas em despesas, tais como rateio de pessoal próprio, logística, infraestrutura e transporte, e esse valor ultrapassa os R$ 220 milhões. As movimentações pendentes das obrigações especiais, como valores referentes a ultrapassar a demanda, excedente de reativo, têm impacto estimado superior a R$ 40 milhões, bem como divergências encontradas quanto ao envio de RCP 2015, com dependência nas conciliações físico-contábil. O tempo limitado para a elaboração de um laudo de avaliação e a postergação da revisão possibilitará o reconhecimento de novos investimentos na base de remuneração na próxima revisão tarifária, contribuindo para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão para os próximos anos. Com relação aos novos investimentos, a requerente informou que a previsão é que, no valor dos próximos 10 meses, supere o dobro dos investimentos feitos pelo controlador anterior em todo o ano 16. Conforme relatado anteriormente, a recomendação da SGT e da SCT é no sentido de que seja processado provisoriamente em 2017 um reajuste das tarifas da CELG-D, com base na metodologia de cálculo de reajuste tarifário ordinário, e que em 2018 seja realizada a revisão tarifária periódica definida com efeito retroativo a outubro de 2017, sem comprometimento do processo de reajuste para outubro de 2018. As referidas da superintendência entendem que, primeiro, assim ficaria garantida uma maior confiabilidade nas informações prestadas pela concessionária, pois haveria um maior prazo para o cálculo da revisão tarifária periódica. E também estaria preservada para fim de efeito tarifária a data original da revisão, dado que, quando a compra das ações da CELG-D, o grupo já tinha ciência do fato de a revisão tarifária ordinária se processaria em outubro de 2017. No ponto, ressalta-se que não há dúvidas de que o grupo adquirindo as ações da CELG-D tinha conhecimento da data do processamento da revisão tarifária. Por outro lado, forçou-se a reconhecer que a base de ativo não é confiável e que é preferível que as correções sejam processadas com o devido cuidado para não levar para o futuro imperfeições que podem, de fato, afetar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Deve-se reconhecer ainda que os indicadores de qualidade DEC-FEC da concessionária precisam ser melhorados. E isso implica em significativos investimentos, principalmente nesta fase inicial da nova gestão, conforme confirmou a Enel Brasil. Contudo, a recomendação constante da nota DEC-113 não se mostra a mais adequada. É certo que a agência já processou no passado revisões tarifárias após a data estabelecida em contrato e com efeitos retroativos. Porém, foi em um contexto muito especial, a Javis, que foi na ocasião em que não havia uma metodologia aprovada para o cálculo da parcela B, o que não é a presente situação. Em síntese, deve evitar qualquer situação provisória. Considerando, portanto, a oportunidade para o equacionamento dos problemas detectados, bem como para o reconhecimento do investimento necessário neste primeiro ano da nova gestão da base de remuneração regulatória, assegurando, assim, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e, sobretudo, a melhoria da qualidade do serviço prestado, afigurando-se adequado a colher o preço da requerente. Para tanto, propõe-se a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão, precedido de audiência pública, com o objetivo de alterar, em definitiva, a data da próxima revisão tarifária da SELG para 22 de 10 de 18, mantendo os demais a cada período de cinco anos a contar dessa data. No lugar da revisão tarifária, que estava previsto para outubro, propõe-se, em 17, propõe-se a realização de um reajuste tarifário ordinário. Vale observar que a realização de um reajuste ordinário em 2017 e a postergação da revisão tarifária 18 é benéfica ao consumidor. Haja visto que, para este ano, os custos das atividades de distribuição parcial B serão somente corrigidos pelo índice da inflação, constando no contrato da concessão IPCA, deduzido em um fator X. E, diante do disposto, no artigo 17, na resolução normativa 273, considera-se suficiente o prazo de 16 dias para recebimento das contribuições no referido termo aditivo por se tratar somente da alteração de data da revisão tarifária. Então, diante do disposto, considerando que, quando o processo em tela, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 22 de 6 a 7 de 7 de 17, com vista a colher subsídio e informações adicionais a propósito de alteração de data da revisão tarifária periódica da selva de distribuição de 22 do 10 de 17 para 22 do 10 de 18. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública, propor intercâmbio documental no período de 22 de junho a 7 de julho de 2017, com vistas a colher subsídio e informações adicionais à proposta de alteração da data de revisão tarifária periódica da selva de distribuição S.A., de 22 de outubro de 2017 para 22 de outubro de 2018. Próximo item.